É, eu sei que se você tá lendo o título desse vídeo, deve tá tentando entender o porquê que eu coloquei esse título. E sim, foi um pouco pra chamar a atenção, só que antes de tudo, eu queria dizer que se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ativa as notificações, deixa aquele likezão pra fortalecer a firma. E mano, já mano, deixa aquele likezão bolado que isso me ajuda pra caramba e tamo junto. E rapaziada, é o seguinte. Ó, ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal de King Piece, né? É esse jogo de One Piece Lindo demais, aonde, mano, eu estou aqui tentando aprender a todo momento, tentando evoluir, tentando, né? Tentando dar o meu melhor. E cara, porquê que eu coloquei esse título em específico, você deve estar se perguntando? O que foi isso, João? Bom, mas é o seguinte. Ontem eu postei um vídeo aonde eu experimentava a minha primeira fruta. Que no caso é essa daqui, que é a Shadow. Que basicamente é a fruta como se fosse da sombra, tá? Então, né, eu basicamente eu fiz um pequeno comentário. Ao qual eu havia dito que talvez o King Piece inventasse algumas frutas. Eu vi que muitos de vocês ficaram um pouco chateados. E muita gente falou, tipo assim, mano, o que você tá fazendo aqui, cara? Vai assistir o One Piece, vai, sei lá, fazer qualquer coisa antes de falar algo. E, mano, é o seguinte. Vamos ter aquela conversa, aquele papo, cabeça e tal. Eu acabei descobrindo que essa fruta aqui, sim, é a melhor. É, pra upar muito de vocês falando que ela é uma das melhores. Ou a melhor, né? Como eu disse, então... Era isso que a gente queria, mano. A gente queria uma fruta boa e conseguimos, cara. Essa é a verdade. Então, eu tô muito feliz por ter... Por estar com uma fruta boa. E, bom, gente. O que eu tô querendo passar com essa visão pra todos vocês? O que eu tô querendo conversar perante a isso? Cara, é o seguinte. João, você joga jogos de One Piece e você nunca assistiu One Piece? Sim. Eu não tenho vergonha ou por que de esconder esse fato. Até porque isso é um fato que eu sempre deixei muito claro. Que, sim, eu não assisti One Piece. E não assistir One Piece não é por interesse ou por querer jogar o jogo. Ou, sei lá, alguma coisa do gênero, como vocês podem pensar. Basicamente, eu ouvia falar sobre o Blox Fluid e eu tinha aquele imenso preconceito. Porque eu nunca tinha me interessado por One Piece, né? E automaticamente não teria me interessado por nenhum jogo. Só que começou uma das coisas que, cara, eu acho que talvez isso mudou a cabeça de muita gente pra dar mais uma atenção para o One Piece. Mas, cara, eu ouvi o rap dos 7 minutos. Tal rap que, mano, o do Zoro era muito bom. Tinha outros raps muito, muito sensacionais. Mas, cara, eu ouvi o rap... Nossa, a 7. Ah, pode dropar uma... Ah, não é aqui, ó. Nossa, será que tem alguém aqui? Eu não tô vendo nada. Ah, eu ainda ganhei a espada. Teste Blade. Caramba! Negócio é louco. Mas, como eu tava dizendo pra vocês... Nossa senhora, eu tô upando muito rápido. Não sei se era a intenção. Nossa, o cara tá de Buda ali. Enfim, vamos lá. Voltar ao assunto. E, cara, eu não assisti o One Piece, só que eu comecei a ouvir rap de One Piece. Isso me fez me apaixonar por One Piece. Fez eu começar a querer jogar o jogo. Fez eu... Mano, tipo assim, de fato, entrar de cabeça nesse mundo. Só que eu ainda não assisti, porque eu tinha feito uma promessa com o pessoal que me acompanha que eu assistiria junto a eles lá numa outra plataforma, numa outra plataforma de live. Só que essa plataforma começou a dar strike nas pessoas que estavam trazendo o One Piece. Então eu pensei, pô, vou dar uma segurada e tal. E eu entendo até o pessoal ficar um pouco chateado, até porque hoje em dia a gente tá com uma série ativa aí de Blocks Fruit. Aonde tem vídeo dela todos os dias. E, de fato, eu me empenho mais no Blocks Fruit do que no King Legacy, no King Piece, né? Como vocês preferirem chamar. Então eu me empenho muito mais lá do que aqui. Por quê? Porque eu priorizo terminar Blocks Fruit. Eu iria começar King Piece após terminar Blocks Fruit. Só que eu falei, mano, por que eu já não trago desde já? Por que eu já não faço isso com vocês? Por que a gente já não traz à tona King Piece aí? Porque eu tenho certeza que muita gente vai gostar. E, de fato, muitos de vocês gostaram. Muitos de vocês curtiram a ideia. E o fato de eu trazer pra vocês, né? King Legacy. Então, mano, eu peguei e falei, cara, vou trazer. Só que é um jogo que, por mais que todos eles abordem o mesmo assunto que é o One Piece, cada jogo tem sua peculiaridade, cada jogo tem sua diferença. E King Piece e Blocks Fruit não são uma exceção. Então, acabou que eu peguei frutas que eu não conhecia. Frutas as quais eram desconhecidas da minha parte. Até porque, como uma pessoa, eu poderia simplesmente muito bem ser uma daquelas pessoas que simplesmente jogam o jogo por hype e acabam que, tipo assim, nem manjam do que tá acontecendo. E, de fato, mano, todo dia eu pego, vou ler um pouquinho, vou estudar um pouco. Obviamente que eu não vou a fundo, a fundo, porque eu quero assistir o One Piece. Não assisti simplesmente por esse fato. Inclusive, eu estou assistindo até Black Clover pra meio que, né, assistir algum anime no lugar enquanto eu ainda não assisto o One Piece. Até porque eu sei que o One Piece, mano, é um anime demorado, tá ligado? É um anime que tem uma certa quantidade de episódios. Acho que tá quase beirando os mil. E deixa eu ver o Shadow Plane. Vamos lá. Nossa, agora o negócio ficou bom. E aqui? Vamos ver o que acontece. Mano, esse escone é muito bom, velho. Será que a gente já tá matando com... Já? A gente tá matando com um... Com um desses. Caramba, mano. A fruta é OP mesmo. E como eu tava dizendo, eu acabei falando que... Cara, o King Piece, ele provavelmente, não diz com essas palavras, mas eu disse talvez o King Piece, ele criou algumas frutas, inventou algumas, porque eu não as conhecia. Isso causou com que, mano, uma discórdia muito grande entre muitas pessoas. Muitas pessoas eu senti chateadas. E como eu disse pra vocês, eu até entendo vocês por isso, porque, mano, um cara que joga outro jogo vem e acaba meio que, entre aspas, falando mal do jogo que você joga. Então, aí, a gente viu alguma coisa de errado, né? E foi desde então, né, que eu falei pra vocês que eu pensei que eu deveria trazer esse vídeo, tá bom? Explicando, tá? Até porque, talvez, o pessoal que tá me assistindo por King... Por King Legacy, não seja a mesma que me acompanha por Bloxfruit. Mas, cara, eu, de fato, eu não manjo de One Piece, eu vou assistir sim, mas eu discordo de muitas coisas que vocês falaram. Eu fiquei chateado, de fato. Eu vi muitos comentários ruins, muitos comentários de pessoas um pouco maldosas, né? Falando algumas coisas que, na minha opinião, não deviam ser ditas. Mas, né, a gente tem que, vamos dizer assim, aceitar algumas coisas, outras nem tanto. Mas, como eu tô dizendo pra vocês e como eu tô vindo aqui contar isso pra vocês. Tem coisas que a gente conhece, tem coisas que a gente ainda não conhece. Obviamente que eu tô aprendendo muito sobre o jogo. Tô aprendendo também sobre o One Piece em geral. E eu quero, sim, continuar aprendendo. E eu quero, sim, continuar jogando. E eu quero, sim, continuar amando o One Piece igual eu, mano, e curtir pra caramba, cara. Tipo assim, e pra felicidade de muitos e pra infelicidade de poucos, sei lá como é que eu posso falar isso. Eu vou continuar, isso não vai me abalar. Eu só queria mesmo trazer esse vídeo como se fosse uma resposta a vocês, né, pelo ocorrido. E, cara, eu gostei muito dessa fruta, cara. Diferenciadíssima. Ó, meu amigo. Essa, esses Conners são, são um Naruto, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, caramba, que da hora. Caramba, deu tempo de sair passando tudo. Ó, mano, eles derrotam rapidinho, pera. Aí, completou na hora H. Nossa, o pior é que eu tô pegando a missão ali toda hora, e o negócio tá louco. Cara, esses Clones são muito fortes, velho. Talvez seja porque eu upei bastante a fruta, e talvez eles estejam dando um pouco mais de dano por causa disso. Levo 44. Nossa, tem muita coisa que eu posso upar. Mas eu vou colocar aqui, cara. Eu preciso, eu preciso aumentar minha defesa. Mas, cara, é, é isso. É, foi mais mesmo, tipo, pra, pra contar com vocês o que tava acontecendo, e o que aconteceu. E, de fato, foi uma situação que eu vi que muita gente até me defendeu, muita gente tava ali do meu lado, muita gente, é, me apoiou da forma que deu, tentou me ajudar no possível. Mas, né, tem pessoas e tem pessoas. Infelizmente, a gente acaba assim, né, mano? Mas, faz parte, tudo, tudo, tudo é uma questão de aprendizagem. E, talvez eu não vou falar mais mal de uma fruta. É que, assim, eu nunca cheguei a falar mal, até porque, mano, eu só achei estranho mesmo aquela fruta, porque, cara, eu não conhecia. Então, tipo assim, a primeira impressão que você tem é falar, tipo assim, pô, mano, é, isso aqui, será que tem, será que não tem, será que eles criaram, será que não? Bom, e depois eu descobri que tem todas, sim, todas, todas. É um negócio absurdo, absurdo. Mas, cara, eu tô upando muito rápido, velho. Tá um absurdo isso. Tô upando muito rápido. Toma. É, eu não ativei a missão. Beleza, não tá? É que eu já tô cansado de pegar a espada. Mano, se eu conseguisse pegar toda vez ali, eu pegasse uma espada, ia ser um negócio muito, muito, muito maluco. Mas, cara, agora eu tô upando. Eu tenho alguns amigos que jogam King Legacy. Eu quero que essas pessoas venham me ajudar, até porque eu ainda não conheço muito o jogo. Eu ainda nem caí. Nossa, você cai aqui, você toma dano também, tá? É padrão. Padrão Bloxford, King Peace. Cada um tem suas diferenças, cada um tem suas coisas. É, eu posso até fazer um comparativo melhor, se vocês acharem legal essa ideia. Cara, ó, o maluco tá falando aqui comigo. O cara tá vindo pedir fruta como se eu... Como se eu tivesse alguma coisa de mal sabe que eu ganhei, mal sabe que essa fruta é... Foi o carinha que me lançou. Mas, rapaziada, é isso. Esse foi um vídeo mais pra conversar com vocês. Eu quero ver e quero conversar com a rapaziada pra gente mudar de ilha. Eu vou chamar esses meus amigos pra me ajudar. E as coisas vão ficar muito mais chá, muito mais... Eu levo 47. Eu acredito que seja uma quantidade boa. Acho que se a gente ficar se focando aqui, a gente ia até ir a mais longe. Mas é como eu disse pra vocês. Eu quero ir ao além. Eu quero desbloquear mais. Quero ocupar mais. E vamos lá. Mas, rapaziada, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like e se inscreve no canal. Um dia mais. Valeu. Tchau. Tchau.